Esta palavra saudade, aquele que a inventou A primeira vez que a disse, com certeza que chorou Sabe-me dizer se existe a casa onde terá nascido Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo? Nunca ouvi falar e olho que eu já moro aqui há muito tempo Sabe-me dizer se existe a casa onde terá nascido Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo? Nunca ouvi falar e olho que eu já moro aqui há muito tempo